E aí pessoal, meu nome é Paulo, Paulo Crash, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, hoje temos um vídeo aqui E dessa vez galera, hoje nós estamos com mais um vídeo aqui E galera de PlayHardRush, galera Sim galera, aquele dia galera, eu ponhei o Facecam pra lá galera E ficou pra lá né, pra lá Eu ponho pra lá E o Facecam ficou muito ruim galera Eu ponho o Facecam pra cá e ficou tipo, o PlayHard como ele pulava pra cima Ele não mostrava, então eu ponho pra cá e ficou melhor galera Então eu ponho pra cá pra vocês poderem ver né Então vamos jogar esse jogo de novo, PlayHard, que eu achei muito legal E ficou muito legal, deixou bastante like nesse vídeo Vamos lá jogar né Vamos lá no... agora ficou legal galera Agora tipo, agora pra mostrar, tá vendo ó Ó, agora pode mostrar de boa o PlayHard pulando Vamos pegar os likezinhos aqui né Vamos lá galera E galera, o Youtube tá bugado é... Se eu não tiver chegando nenhuma notificação, eu sei que tá chegando, mas bugado é... E tá bugado E aí galera, agora cês tão vendo, cês tão vendo que agora dá pra... Ai, vamos pegar esse hater, não vai roubar nossos likes não Galera, nós já vamos poder liberar o negócio do Goku E... É... E nós já... E a dois mil e já chegamos a dois mil E pegamos dislike, perdemos alguns likes, mas já pegamos de novo Vamos lá né Estão vendo que agora tá pra jogar de boa ali o PlayHard, tá mostrando de boa Porque aquele dia eu tava punhando pro lado esquerdo, entendeu Então é... Não podia punhar pro lado esquerdo, senão eu não mostrava o PlayHard Então é... Quando eu pulava eu não mostrava o PlayHard Então já tá muito rápido e a câmera aí começa a travar um pouquinho Não, não começa a travar não Mas tá muito rápido mano, tá muito rápido Tipo, eu vou cair, pô Meu Deus Vamos lá galera Peguei o dislike sem querer ali Tá bem que dá pra pular duas vezes aqui né Eita, pega galera Nossa Quase galera, começa a travar porque tá muito rápido galera, tá muito rápido Ai Nossa Tio Ai Nossa Caraca mano Pronto galera, voltei Então vamos lá galera A insanidade do Goku já tá feita Então bora lá galera Já tá indo A insanidade é aquela ali embaixo Aqui embaixo ó Aqui embaixo galera ó Aqui embaixo Tem um negócio de foguinho Vocês vão ver E galera Você tem que liberar Ali ó Tem que dar 10 segundos E já pode usar a insanidade Eu acho galera que a insanidade é pra correr Que o PlayHard fica bem mais rápido Tem que ficar louco galera Ah galera Não precisa comprar o negócio do Goku Você só tem que ter os likes Entendeu? Você não gasta seus likes Você fica com seus likes Olha lá, a insanidade do Goku já vai poder usar Olha lá, pode usar Aí Ele fica mais rápido Nossa Que louco Que louco Ai caí Eu caí sem querer Vamos de novo Que louco Eita Já começou rápido Eita Já começou rápido Galera Ô louco meu Já começou rápido Vamos lá galera Vamos bater a meta de like 15 likes Pra não gravar mais de vídeo PlayHard Beleza? Se não chegar 15 likes Eu não gravo Então vamos lá galera Vamos chegar 15 likes E eu continuo gravando PlayHard Host E vai ter a terceira temporada Beleza? Então vamos lá galera Tá meio que travando Porque tá muito rápido Tio Então é Fica meio que travando Se me desculpe Se tiver muito travando Se travando aí Entendeu? Mas tá de boa aqui Pra jogar Não se tá travando É porque trava Trava meio um pouquinho ali Porque está muito rápido Então acaba travando Beleza? Então fica de boa aí Beleza? É normal isso Então aí Não pegamos os haters aqui Filha da mãe Não é pegar o nosso like Quase caímos mano Eita Pega Eu vou cair Ai Eita Pega Vai 2.400 likes Galera O próximo vídeo Ah não Vai ser difícil Não existe Vamos Eu vou jogar aqui em casa Pra tentar chegar 5.000 likes Depois Não No joguinho Da galera Não é 5.000 likes No YouTube Não Entendeu? Então fico ligado Que eu vou comprar Um negócio lá Como que é? A insanidade Já pode usar Eba Usou uma insanidade E ele corre mais rápido Eita Porra Nossa Galera Antes de terminar o vídeo Eu peço a vocês Pra se inscrever no canal Do meu amigo Que é o Razil E vi o TM Que o canal dele é Muito foda E vai estar no link Da descrição aqui embaixo Beleza Galera E galera O canal dele aqui Tá no meu As minhas notas aqui Bora ver Bora ver aqui Pera aí Cadê o canal dele? O canal dele Tá aqui Ele acabou de entrar Pra hashtag DP Carinha Mano Você é o novo carinha Você é o novo carinha Da hashtag DP Muito obrigado Você tá entrando Beleza Eu que agradeço Você é o novo membro Da hashtag DP Você entra aqui Ó Raze Radiativa Raze É o canal dele Bora entrar aqui Pra ver Pelo YouTube Aqui né Já que eu copio Os links Deixo salvado Bora ver Pra me apanhar Raze Raze Você também Tem que apanhar Os links da inscrição Beleza Os membros Da hashtag DP Beleza Que vai estar aqui No link da inscrição Nesse vídeo Que eu tô fazendo Beleza Galera Antes de terminar o vídeo Você se inscreve No canal dele aqui Beleza Que é o canal Raze Viu Tem que eu vi O último vídeo Dele apanhou GTA IV Loucura total Que é o canal Desse aqui É esse aqui Beleza Então galera Se você gostou desse vídeo É bem rapidão Só pra falar mesmo E espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Tchau Até a próxima E fui